Red Nair trazendo mais um videozinho aí, hoje vamos de joguinho de simulação de fazendinha né, eu acho que ele é estilo de Stardew Valley pelo que eu vi, foi um joguinho que eu recebi aqui recentemente e resolvi testar, vou testar aqui no PS5, ele também tá disponível para PC, esse é o Roots of Pacha, eu acho que é isso né, Pacha ou Pacha, não sei como é que pronuncia, então bora testar essa belezinha que é em pixel art cara, eu vi as artes do game, eu achei muito bonitinho, pedi ok e deu certo, consegui então, vou trazer a gameplay para vocês, beleza, bora. Cara esse joguinho é bonitinho hein, o joguinho é bonitinho. Inspirado pela humanidade, esse jogo é uma obra de ficção concebida para evocar o sentimento da história humana e despertar a sua curiosidade sobre o cenário hipotético, as representações desse jogo não se destinam a representar qualquer cultura, geografia ou era específica. Ah é verdade, o jogo se passa na idade da pedra né, esse é um dos diferenciais dele, cara pixel art é sempre muito bonitinho né, eu gosto muito, vocês curtem? Deixa nos comentários aí quem curte pixel art em game, não tem muito o que mexer aqui né, só áudio, jogabilidade, agora tutoriais, modo multiplataforma? Seria isso o crossplay? Bom, você pode jogar multiplayer né, pelo que eu entendi, um jogador, bora, ele já tá em português tá, maravilha né. Provavelmente vamos fazer aí a primeira hora do game, ah tem bonequinho para montar, oi? Cara, parece a lifeline do Apex né, acho que eu vou deixar essa aqui mano. Vamos ver como é que era o olho da lifeline, mas tá parecendo a lifeline, mozambique. Eu vou deixar assim mano, tatuagem? Como assim tatuagem? Ah tá, a ideia da pedra né. Vou colocar a lifeline. Quem joga Apex aí ó, eu joguei muito tempo Apex né, por isso que me veio a referência. Chapéu? Onde não tem cabelo né, vai assim mesmo. Véspera de ano novo, nosso primeiro inverno nessa terra está quase no fim, o clã está voltando da montanha para casa. Vai ter introdução em tudo cara, olha que bonitinho. Tem um tempo que passa rápido. Gente eu vou ficar lendo né, porque, pô, já tá em português, vocês vão conseguir ler. Senão eu vou ficar só repetindo, papagaio aqui. Tchau. 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 Tá rolando a reunião aí da vila. Sete. Quinto de passagem. Como é que se pronuncia? Pacha? Paca? Pacha? Deixa nos comentários aí. Porque eu não sei como é que é. Pode ser paca também, né? Olha aqui, o CH ele se pronuncia com esse som. A terra tremeu. E aí, olha lá. Lifeline seguiu. Até a floresta, até a próxima. Olha o tamanho da árvore. Árvore da vida. É Gaia. Hoods of Pacha. Paca. Pacha. Não sei. Cara, é muito bonitinho essas artes, mano. Pra quem adora esse estilo de jogo, é um prato cheio, né? A gente chama de quê? Simulação? Esses jogos são simulação, né? Não, chegou a primavera. Ainda é introdução, tá? Eu não tô controlando nada aí. Provavelmente vai ter um tutoras aí, né? É. Eles já estão velhos, né? Eles não conseguem limpar, então, né? Sobra pra mim. Aí, ó. Tá, pronto. Já veio a HUD como? Sementes, ferramentas, inventário, sinal de fumaça? Ah, deve ser pra quando você joga em multiplayer, né? Pra um saber onde o outro tá. Será que é isso? Mapa e ações. Tá. O primeiro é cultivar. Encontre, plante e colha quatro... Não consigo ler. Quatro colheitas de alguma coisa, né? Ferramenta. Meu Deus, eu usei alguma coisa. Ah, não. Só troquei. Aqui você troca a ferramenta, tá? Aqui, ó. Ah, tá. Aqui é a missão, beleza. Encontre sementes silvestres, plante-as e cuide delas. Depois, colha o seu precioso rendimento após alguns dias. Conta a sua escolha das quatro. Ver marcadores no mapa? Ah, ele vai mostrar. Mapa é grande? Cara, uma pé grandinha, hein? Pelo menos em consideração que a gente tá ali, ó. Tá. E tem outro aqui, oito de passar. Esse aqui deve ser o principal, né? Não? O clã está se preparando pra oito de passar de amanhã. Tá. Cara, tem muita coisa no jogo. Eu dei uma olhada por cima. Ele tem bastante minigame, bastante mecânica, né? Inclusive, eu acho que de relacionamentos também. Animais, né? Tem pets, mascotes. Cara, ele tem muita coisa. Como eu disse, pra galera que curte esse estilo de jogo, vale muito a pena, hein? Ah, eu tenho... Eu não tenho minimapa, né? Sementes novas, cenoura. Meu Deus, calma aí. Recolher sementes. Ah, cultivo sementes de plantas selvagens maduras ao colhê-las, tá? Preciso usar algo específico, usando o seu biface. Limpe os campos e área o solo. Selecione a semente, então plante. Ah, daí tem que regar também. Dentro de alguns dias você acolherá a sua planta. No começo você obterá sementes de plantas selvagens e álcool de plantas e seus campos. Então, eu posso só sair catando? A gente tá pronto pra colher essa semente. Vai, só ir batendo ela já cavuca. Olha o barulhinho. Cara, eu vou baixar só um pouquinho a música. Olha a música, ela é muito repetitiva. Não sei vocês, mas... Cuida um tempo e começa a enjoar, né? Eu vou catar tudo aqui. Ah, se você bate no mesmo lugar, daí volta. Tá, calma aí. Eu tenho uma semente ali, né? Meu Deus. Sem querer. Tá, como é que eu seleciono... Eu tô com a semente da cenoura ali, mas como é que eu seleciono? Não tô? Não, tá ali no saquinho, ó. Tá aparecendo a cenoura. Aqui, ó. Será que tem que ser assim? Ah, tem que colocar o menu rápido. Calma aí. Tem o menu rápido? Ah, tá aqui embaixo, ó. Não tinha visto. Ah, aqui, ó. Entendi. Aí, ó. Cenoura. Aí, agora... Cara, eu quero cantil. Eu troquei antes. Tinha um... Aqui, ó. Ah, é que é X que usa, cara. Nossa, eu tô me perdendo todo aqui nesse comando. Ué. Ah. Fica marcadinho assim, quando tá plantado. Tá. Ahn... Ela está animada com essa nova terra e todos os recursos que essa estação oferece. Falar com o Tari. Lá embaixo. Não, eu tenho que plantar quantos? Ó, lá em cima tá a segunda-feira. Ano 1. Quanto que eu tenho que plantar? Plante e execute dela. Depois escolhe o seu... Ação 4, né? Tem que colher. Eu tenho duas, né? Vou pegar mais. Mas como é que aquela hora o menu foi até lá do outro lado? Ah, é no R1, cara. É R1, R2. Fico perdido aqui. Ah, já fica quando você molha. Tá, beleza. Vamos lá falar com... Cara, agora que eu vi ali. O que é aquela barrinha que parece um fogo? Você quer energia? Eu tenho que dormir? Essas coisas? Essas coisas? Eu tenho que estar como a parceira do líder do clã. Ela que organiza todos os festivais. Tá, ela organiza os festivais. Beleza. Já ajuda. Três itens diferentes. O quê? Pachantes? Essas coisas são famosas para trabalharem juntos. Comendo ciclão paixão. Espero que você contribua para a sua prosperidade, tá? Um caldeirão. Você pode doar o que quiser contribuir todos os dias na caixa de contribuição. Ah, tá. Na caixa de contribuição, tipo no Red Dead. A gente põe dinheirinho lá. Porque aqui a gente vai botar item, né? Vazo individual pendurado bege. Agite um vaso no ar como se... Como se você simplesmente não se importasse. Contribuições podem ser usadas... Não troca com o seu clã. É a maneira como cada membro agradece o trabalho que o outro tem feito. Beleza. Contribuição do clã. Prosperidade do clã. O clã vai concluir a segurança do rio. Prosperidade é a soma de suas contribuições e a do resto do clã. Não é usada e nem trocada. Ela só pode aumentar. Pederneira. O clã precisa de mais prosperidade. Conforme o clã prospera, ele será capaz de desenvolver ideias e mudar como vivem. Será que eles vão evoluindo as coisas? Eu acho que sim, né? Ah, tô liberando mais quests aí. Tá, pode ser qualquer coisa, será? Eu acredito que sim, né? Três itens diferentes. Não falo necessariamente o quê. Uma pedra. Um galho. Uma planta. Eu acho que não é isso aqui não, chat. Mas ela não fala o que é, né? Calma, calma. Não tem problema que tem três itens diferentes. Não falo exatamente o quê. Mas é que tá marcado no mapa, né? Onde tá marcado que eu não tô vendo? Tá marcado mesmo? Itens. Cara, será que esse aqui é tudo mapa também? Onde tá branquinho? Caramba, se for é muita coisa. Ah, eu acho que é. Porque tem o segundo mapa, a floresta. Eu acho que não tá marcado aqui ainda essa quest. Tá, plantamos. Bom, eu vou explorar, né? Não sei o que é pra fazer. O bonequinho já corre. Correndo já, né? Tercei uma flor. Mas eu vou passar muitos anos. Ó, ganhei uma flor. Mas será um dia especial. Tá bom. Se for ali, eu consigo encher meu cantil. Deixa eu ver. Ah, dá pra pescar também, ó. Pra começar a pescar, fique na água e use biface. Que diabo que se me faça? É o meu menu? Mantenha o cursor sobre um peixe para iniciar o passatempo. Continue mantendo o cursor sobre ele para aumentar as barras embaixo. A barra indica a probabilidade de pescar o peixe. Você pode tentar a sorte a qualquer momento ou esperar a barra encher. Se o peixe estiver, mantenha o cursor longe do circulativo. Até o alertar parar. Caso contrário, o peixe fugirá. Olha, não vou falar que eu entendi, né? Mas na prática a gente aprende. Mas nem tem peixe aqui. Ah, dá pra encher, tá vendo? Jim, líder do clã. Foi ele quem seguiu o conselho do Vok para vir a essa nova terra. Nox está ocupado cozinhando. Vamos lá para o lance como eu fiz. Eu não sei se eles Se eles me dão quests, né? Mas eu estou falando com todo mundo, na dúvida, né? Porque o caçador do clã, ele também é o braço direito de Jim. O grope. Vai terminar um caminho ali. O jogo eu acho que tem clima dinâmico também, né? Dia, chuva. Eu não sei se tem estações do ano. Não consigo mexer na árvore. Tem um botãozinho para correr, não tinha? Eu não sei como é, geralmente, nesses jogos... De fazer... Dançar? Ué? Cara, tem emote, mano. Olha. Ele tem uma dancinha. Quem que é? Gizu. A fabricante de roupas e cintos do clã... Ah, que provavelmente a gente vai personalizar, né? Correio dos primaveras. O tempo voa. Opa, é que eu estou com uma cenoura aqui ainda, né? Você entrando nos lugares? Posso. É a casa de alguém, né? Cara, acho que o jogo é muito bonitinho. Opa, eu acho que o jogo é muito bonitinho. Você, sua casa... Essa floresta... Como é que tem uma coisa no menu aqui? O que é isso aqui? Ah, os tutoriais Os meus personagens e os objetos do mundo Para interagir com eles Se o dia começa às seis E termina às duas do dia seguinte Tá Tá bom Onde que eu vejo o horário Não sei Tá mostrando o horário em algum lugar Ou eu que não tô vendo Descobertas Cara, tem um monte de coisa Os pratos, né Árvore desconhecida Ah, a gente vai Categorizando tudo, né Tipo um glossário Tá O diário onde tá as missões Aqui é o meu inventário Energia Increvendo tal horário aqui, mano Acho que não tá mostrando, né Cintos O cara tem muita coisa no jogo, mano Essa galera aqui na praia O mais velho das crianças Que é ser caçador Uma criança ambiciosa Será que eu tenho que ir na floresta Será que eu tenho que ir na floresta Dá pra fazer carinho no cachorro Não acredito Ah, ele não confia Ah, ele tem isso ainda Caramba E acordei o dog Deu fazer carinho no doguinho, pô Não dá Voda Um acelerador que se juntou ao clã Ah, deve ser pra caçar Esse aqui Garrick O pensador do clã Geralmente está contemplando como as coisas funcionam Pra encontrar sementes para os campos Aí, ó Ganhei coisas Vamos ver o doguinho Tá, calma aí Calma aí que eu tô perdido ainda, mano Um tribo com três itens diferentes Tá, eu sei que é ali, cara Mas É ali onde eu tenho que entregar o negócio, né Mas não tá falando que itens são esses Já parei Já tô perdido no começo do jogo Será que eu tenho que dormir? Pra quebrar a árvore? É, precisa de ferramenta, claro Citronella Fazer remédio, hein Eu lembro que no... Acho que no Greenham, né A gente usa citronella Vai no the forest Não lembro Madeira Olha, quem são esses? Posso colher esse aqui? Posso Semente nova Tomate Um tomatinho Olha, que bonita O que é você? Ada A curandeira A curandeira do clã Ela mantém a sua caixa de medicamentos Abastecida com ervas Irmão Voac É uma senhorinha? Não sei Parece, né Ela tá meio acabadinha aí, né Coletei algumas dessas plantas Eu não trago tomate pra ela sem querer Acho que eu fiz uma quest E quem é você? Weezy O artista do clã Ela adora crianças Apesar de não ter filhos A Rom Adora jogar ossos Mesmo que a gente ganhe dele toda vez Bom Será que é o cachorro? Eu queria tentar também Eu queria dizer que Tete Dará uma caixa de pedras Mas pra quem vencer Ela é um desafio Caixa de prega Um cara na gaitinha aqui Ah, e eles que estão tocando essa música? Eu quero dançar também Como é que eu dancei aquela hora? Aí, ó Jack Aquele que observa o fogo Ele tende a ser mais reservado Aquele que mantém os predadores afastados e a mãe dos lobos Os lobos conseguem perceber a animação das pessoas Aposto que eles adorneiam Se você desse um petisco Ah, aí, ó Por isso que eles não são meus amigos Cadê? Cadê o lobinho? Era lobo, né? Era cachorro, né? Achei que era cachorro Onde é que eles estavam? Bom, não Vou mentir que essa lentidão Me incomoda um pouquinho, tá? De andar Não, você sentou no joguinho Os bonequinhos são assim Eu acho meio lentinho, né? Podia correr Tem um botão pra correr, né? Aqui, ó É, abrir opções Não O que é que eu faço? Será que se eu segurar? Aí, ó Comeu E agora? Eu consigo fazer carinho? Não, ainda não Ah, agora que eu vi Tem um nível de coraçãozinho ali em cima Olha, vocês estão vendo? Ó, quando eu encher dois corações Três, eu acho, né? Aí eu consigo fazer carinho nele Olha lá Tá o sinalzinho da mão Saquei Tá, deixa eu voltar lá no meio daquela galera Olha o que que tá rolando Falar, negociar, dançar Não tem nada pra negociar Só falar mesmo? Tá, isso que eu já tinha falado Que a galera tá curtindo Essa guy tem Você conhece o Gelwood O músico do clã Eu adoro ser o centro das atenções O pai dele é o Acre Crow Ué, dois pais? Acre, Crow Irmão Irmão Tá Filho de passagem Vou oferecer o meu primeiro instrumento Escolher meus inúmeros talentos Tá Tá, tá bom De me dar um instrumento aí A filha do líder Mana Deixa eu falar do trabalho Mas não, que já cozinhou bastante Tá Tá anoitecendo, né? Escutando os grilos Crow Construtor do clã Ele prefere se manter ocupado Assim como sua parceira Acre Tem filho, ó Tem dois filhos Três filhos Todas as crianças estão Preocupadas com o ritmo de passagem Tá Acho que eles estão indo dormir Caramba, acho que eles estão indo dormir Aí, cara É uma ocarina É uma ocarina isso aqui, né? Ué, foi dormir mesmo Caramba Esse aqui é got Caramba Acho que ele tá ficando de noite Aquele é minha tocha Aí, ó Pega Andei por tudo já Opa, tem alguém vindo aqui Freira O pescador do clã Ele me tem o legado da família Quando eu fico nervoso Eu pesco Mas eu não preciso de muito Ó, ganhei um Birkenia Se estiver com os negros na forma da perna Eu vou tentar pescar também Eu tentei, mas Apareceu o peixe E eu não tenho Vale de pescar, né? Acho que não dá ainda, não Não sei se eu já tenho equipado Eu acredito que não Ah, isso que eu queria saber, ó Tempo, mapa e salvamento Tá Seu dia começa às três E termina às duas Do dia seguinte Mas não tem um relógio, né? Pra gente saber É quando a barrinha enche ali Posso salvar o progresso E começar o novo dia Vai dormir às duas, tá? Você pode usar o mapa Para achar a comida De volta para o quarto É só isso, meu amor Se você não chegar a tempo No quarto antes das duas Você acordará no dia seguinte Com menos energia Tá, que ela é minha energia Então, né? A barrinha do foguinho ali Tá, onde que é a minha casa? Tá longe, hein? O problema aqui Eu não identifiquei Quando que é duas da manhã Será que é quando Todo mundo vai dormindo E daí a gente tem que ir também? Só sei, é isso, né? Aqui? Posso deitar onde? Aqui? Não Aqui Aqui É que é dormir? Sim Contribuições do clã A prosperidade do clã A prosperidade do clã aumentou As contribuições Ah, porque eu entreguei os bagulhos lá Mas não contou Para a quest, né? Que a menina pediu lá Três itens Seu um rito de passagem É um rito de passagem O clã viajou bastante Para esse dia Vamos ver o que vai rolar aí Ah, é aquela árvore gigante, né? Que a gente viu lá Somessa? Colocou o Karina O leão das cavernas é o espírito que protegerá O pescador Botou o peixinho O urso Javali selvagem, será que eu vou fazer isso também? Ah Agora eu Lifeline Como esse compromisso será selado? Putz cara, eu acho que eu deveria ter tentado achar mais itens então As sementes crescem rápido e viram comida Bom, eu não sei o que isso vai influenciar É a primeira vez que eu estou jogando Um peixe Que tiver sorte de pescar Que mentira, você ganhou Uma flor Um prato Mostra a energia para o dia Bom, aparentemente Esse aqui vai melhorar o lance Para plantar, né É o que está escrito aqui Esse aqui eu sempre vou ter sorte na hora de pescar Isso aqui no relacionamento com os personagens E energia para o dia E agora, né O que será Melhor Será que plantar? Porque crescem rápido E viram comida, né Assim, fome eu não passaria Energia, amizade Sorte Ah, vamos fazer esse de plantar mesmo Vamos ver Acha de mim O seu entusiasmo por plantas Suas plantas irão crescer mais rápido A árvore de pacha Sabe que estaremos aqui com vocês Caramba, a galera aqui Oi, essa máscara aí Não, não queria falar com ela Quer pegar essa máscara aí Não dá, né Tá Ó, a galera só Na música Dá para comer? Não Não fizer nada E agora? Que água? Vamos lá com o Vrock aqui Sua vó do Tivo Com um susto de humor Maravilhoso Você pode ficar Aqui mesmo? Para falar Você tem que falar com todo mundo? Ah, se o sementes esqueceram mais rápido também durante a primavera Tá, então esse é o meu A minha habilidade, vamos colocar assim, né E agradecer para o contribuidor com o clã Ah, tem que falar com ela Mas ela não veio para cá Ou ela está aqui e eu não vi É, ela aqui, não é? Ué Entendi agora Tá aqui, ó Ou será que eu já fiz? Será que eu já fiz? Mas está uma exclamação, né Só que está com uma cor diferente Como que eu sei se eu já fiz? Entendi Entendi Cara, eu acho que tem que voltar então, né Tô vendo junto Se você que não pegou três itens Abre o diário para você ver Ah, agora sim, ó Agora eu acho que agora Eu tenho que ir lá Podia ter um minimapa, né Para facilitar Olha os animais Discutir ideia? Estabelecer-se na terra Inspirar o clã Ter ideias de como melhorar o modo como vivemos Ideias exigem que o clã Que tenha prosperidade De seto itens Para serem desenvolvidos Envolvidas Fibra vegetal 1 de 20 Nova ideia Aproximando-se dos animais da floresta Abre o diário para saber mais Pouca vi os animais amigáveis por perto E acho que podemos nos aproximar Eu não acabei de falar com ele Ah, não, era o Valk, né O Valk Poxa, onde que eu tô? Ah, eu tô na floresta Mas que é uma coisa diferente Mas que é algo de especial Caramba, tem um monte de animal Olha Tem uma ideia de como abordar os animais Ah, tá, não é ela Tô viajando Tem um monte de animalzinho É, como é que eu volto? Por aqui não? É, então aquela barrinha ali de foguinho É energia mesmo Ué, não é por aqui Ah, é essa Vou chegar lá no atravessado Cara, só essa lentidão aqui Que me quebra Não tem como correr mesmo Ou pode ser Mas já tá aqui, ó O padrão é correr Energia, contribuição Caramba, se isso aqui é correr Nossa, meu movimento é muito lento Dei pelo mapa Ah, ele vai me ensinar a falar com os bichos Ah, eles aparecem tremendo Mas também não nos dão muita atenção E agiram alguns pássaros Então eu pedi a água para cantar Como se estivesse por perto Mas falando a voz parece não funcionar Música Ah, o carro lembra uma história Que nos ajudará a nos aproximar dos animais Pode me ajudar com essa ideia Eu preciso de fibra vegetal É os matinhos É os matinhos, né Só sai catando os matos Então bora É, mas não é qualquer mato É só aqueles matinhos lá mesmo Dos terrenos vadio Aqui, ó Um barulhinho Ah, ali tem diferente Calma aí Deixa eu ver Acho que não dá para tirar na faquinha, dá? É fibra também? Ah, é fibra também É que dá mais, né? O batinho até mexe, ó Caramba É gote Eu não lembro quanto que era Mas era bastante, né? Caramba, minha energia já foi de base Quase na metade Deixa eu ver quanto que ele precisava Talvez com a ferramenta certa Eu não perca, né? Tanto Tanto energia Vai Ah, tá Eu tenho que selecionar a opção Era 20 Até te conhecer a história sobre animais e música Eu vou trabalhar nisso Começou a trabalhar essa ideia Ah, eu tenho que esperar ainda Não é insta o bagulho Beba um chá de camomila calmante E volte um dia Tá Profecia Calendário Olha, tem os aniversários da galera Que doideira Que doideira, mano Bom, eu sou novato, né? Nesse tipo de jogo Então Você que tá assistindo aí já conhece Provavelmente não é novidade esse tipo de coisa, né? Mas eu não sabia que ia essas paradas, não É da horinha, né? Tem registro de tudo e todos, mano Que isso? Tá, calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Tá, como é que eu sei O que eu tenho que fazer O que já tá feito Porque aqui, ó Vocês estão vendo Tem cores diferentes, né? Tá, e sementes crescem mais rápido Será que o que eu plantei Já cresceu? O pior é que eu não lembro Onde que eu plantei Onde que era que eu tinha plantado? Não faço a mínima ideia Ah, eu acho que ali Será que ali Onde tá aquele ícone de Não, mas não era tomate Que eu plantei Era? Não era, né? É a cenoura Aqui é onde eu peguei antes, ó Isso tá pronto pra colher Cara Sua casa Ah, eu acho que é lá em cima Eu quero ver se cresceu, não Ah, tá crescendo, ó Crescendo Do lado de casa Tá Ah Deixa eu falar com a mina, lá Pra ver se vai contar Contribuição Cadê ela? Cadê a Tari? Ah, tá marcadinho Ups, ela tá lá na floresta Ah, como é que eu não achei ela antes Só ir reto, né? Se embaçado Essa velocidade aqui Nossa, aí você faz as coisas muito lentas no jogo, né? Aqui mais tarde abre alguma coisa pra melhorar essa movimentação Ou é algo normal nesse tipo de jogo Cara, mas eu falei com ela aqui, não falei? Ah, agora apareceu antes Não tava aquilo ali Eu tava e eu não vi Eu tinha um secador solar sobrando Secador solar? What? Você pode usar este espaço para criar Hum Ainda é possível criar em qualquer espaço vazio Ou em um espaço de criação Dedicado, tá? Ah, agora vem a parte do craft, né? Escolhido que quer criar Completos requisitos Instruções Para criar mais itens Para disponibilizar Conforme seu campo espera Tá Onde é que é aquele menu? Ah, eu não posso colocar aqui Ah, se eu colocar aqui depois eu posso pegar de volta? Agora eu não entendi Ah, olha Até agora tem Ah tá, é a ideia Cara, todos vão ter ideia Todo mundo Deixa eu ler de novo aqui Calma aí Abro o inventário Criar Aonde? Ah, é aqui, ó Criar Caixa de preda Piso de terra Piso de madeira Piso de preda Piso de madeira nobre Secador solar Bom, eu tenho isso aqui, né? Um recipiente pequeno mais útil Falta um recurso Falta a preda Como que eu pego preda? Acho que esse mapa aqui não dá pra fazer nada, hein? Não tem interação com as coisas aqui Quem é você Ah, você clica pra pescar Agora eu entendi Eu tenho que ficar seguindo? Ah, é de boa pescar, mano Faz sim, faz sim Só ficar seguindo o momento do peixe Deixa eu ver se a sombra muda pra um peixe maior Ou são todos iguais? Ou são todos iguais, né? Modo de boa pescar Ó, você fica seguindo Tá encheu a barrinha, né? Ó, apertou, pegou Cara, eles ficam vivendo Fazendo as coisas, né? Caramba Igual Red Dead Os NPCs tem vida Faz Mas só tem porquespinho? Eu acho que esse peixe é tudo igual, mano Ué Já apareceu pra se afastar Não pegou Ah, tem uma sombra diferente, ó Mas acho que é depois que eu vejo qual peixe que é Daí a sombra fica É, a sombra daí fica igual Tá morrendo, deixa eu pegar Tá na pedra É, tudo mesmo peixe Eu não sei Talvez de um lago pra outro mood, né? Eu esqueci o que eu ia fazer Criar pedra, né? Já tá anoitecendo Eu entendi como é que é o esquema do horário realmente, né? Mas eu acho que quando A gente começa a ver os NPCs indo Eu acho que já tá no horário Peguei Peguei E... Ué Tá aqui que eu faço Entendi É que não é minha casa, pô Minha casa é lá em cima Pô, eu nunca fico perto da minha casa, né? Eu não entendi eu fiz a caixa ali, mas eu não consigo Ou ela anda comigo Ou ela anda comigo Não consigo cozinhar Eu tenho peixe, né? É, eu acho que quando os NPCs dormem é quando eu tenho que dormir, mano Mas eu quero entender a caixa aqui Eu não consigo levar ela pra outro lugar, ó Tá, deixa eu dormir e amanhã a gente vai Ah, todo dia eu tenho que contribuir com alguma coisa Águas rasas Ótimo de freio demais Para suportar a água de ar Ah, ele concluiu a ideia, ó Tá, pera, pera, pera Que eu quero ver o bagulho da caixa, mano Ó, ele tá chovendo Cara, como é que eu uso isso? Ah, tá, é que aqui não tá habilitado Ah, tá vendo errado, irmão Muito perto da construção Eu consigo limpar isso aqui São coisas que atrapalham, né? Vamos colocar aqui E eu posso pegar de volta Pintar? Alterar nome? Oxi É uma caixa de recursos, né? Transferir Ah, calma aí Deixa eu ver isso aqui Eu não vi como é que é Segure para ignorar a grade Ah, eu posso selecionar onde eu quero O que é isso aqui? Não sei o que é isso Secador solar? Ah, para secar as coisas Carne e fruta Vamos, pera aí Botar um peixinho ali para secar Vamos ver Será que vai aparecer o peixinho ali? Caramba Olha lá, sai até fumacinha Mas tá chovendo, né? Não tá secando no sol Vai ficar molhado Quatro horas restantes Cara, que maneiro, mano Tem muita mecânica Cara, a energia vai muito rápido Acabei de acordar Bom, deixa eu fazer aquela do Animalzinho lá Onde que eu tô? É lá embaixo Porque muita coisa se baseia em horas, né? Horário Mas o jogo não mostra o horário Então Ou eu não tô sabendo ver, né? Se vocês puderem me explicar Eu não entendi como é que é o negócio do horário Cadê o cara? Cara, eu tô com uma certa dificuldade Em achar as pessoas Não vou mentir Ah, ele fica em volta da fogueira, pô É aquele que é a roupinha do lobo, né? Não é? Ai, mas ele não tá aqui Cara, será Que eles estão dentro de casa Por causa da chuva Aí é gote Se for isso, é gote Por isso não tem ninguém fora Porque tá chovendo Eu não acredito Nossa, aí é gote Porque tá chovendo Ai Eu tinha razão Até te montou Estouralmente Os ancestrais imitavam pássaros Os apitos Aí os animais não coriam A flauta Tá Videou aqui pra fazer Essa flauta especial Tenho certeza que vai funcionar Agora eu vou poder me comunicar com os animais Comentaram a sua amizade com eles Ai, eu vou poder fazer o cercadinho de bicho Com o tempo você será capaz de convidar animais selvagens Para viverem nos campos Enquanto os outros poderão viver na sua casa Nossa, cara Não acredito Não é pra tocar flauta Em uma área Selecionaram Ah, deles se aproximam E eu escolho com quem eu quero interagir, né? Eles reagirão De acordo com seus níveis Animais selvagens Selvagens Sinalizarão Caso te notem Os animais totalmente sintonizados Terão uma amizade aumentada Cara, que maneiro, hein? Ai, eu quero ir lá tentar Onde que tá a minha flauta? Ela tem um chapéu de coco Eu vou colocar O que mais que eu tenho? O chapéuzinho de coco Ah, mas eu não vi a flauta, tá? Ah, ela tá aqui, ó Tá Deixa eu ir lá Cara, que maneiro É real se eu ir nos lobinhos que estavam aqui Olha só o animal selvagem Não lembro onde é que estava aquele lobinho Mas eu acho que é só o animal selvagem, né? Vamos ver Ah, eu acho que porque tá chovendo eles não ficam, né? Hum, pode ser isso Ah, dá pra pegar coisa da árvore, ó Tô sacudindo Pinha Isso aqui não dá Um cogumelo Um barulho vermelho Ué, isso aqui faz alguma coisa? Caramba, tem físico de derrubar a árvore Vocês viram que ficou até a marquinha das pancadas que eu dei na árvore? É, cara, dia de chuva Olha o coelhinho ali, debaixo da árvore Vamos ver Ó, tô muito cogumelo Tá cheio de coelhinho aqui, ó Vamos ver Se eles vêm Ah Meu Deus Ué Tá, tocar Oxi, e agora? Caramba, eu tenho que apertar Na hora certa Minigame de música Que maneiro, velho Caramba E agora? Ele virou meu brother? Como que eu sei que... Ah, tem que fazer mais uma, né? Duas notas De novo Ah, é uma por dia Esqueci Desculpa Cara, mas como é que eu vou saber que coelho quer? Ó, esse aqui é um coelho branco, mas... Ah, provavelmente o que vai ficar com a nota marcada, né? Óbvio Ah, fica no mapa, ó Fica destacado no mapa Caramba, mano Ah, esses jogos Me surpreendem Eu vou mentir Ó, um javali Vamos ver Nossa, um porquinho pequenininho A música é diferente, ó Pra cada animal Cara, cada animal tem só musiquinha, mano Que maneiro, hein? Ai, ele tá vindo atrás de mim? Ah, não Acho que ele tá vindo atrás de mim Deixei que ele ia lá pra casa, já Semente Elada selvagem Chocolate Cara, eu posso colocar nome Nossa, cara Eu vou botar o nome O primeiro nome aí Do comentário Que tiver mais like Eu vou botar o nome do animal Vai ter o direito de escolher em qual animal vai querer o nome Aí eu coloco o nome É só comentar aí Comentário que tiver mais like Vou colocar o nome de vocês tudo aí, cara Aqui no jogo Cara, se vocês curtiram o jogo Eu continuo jogando também, né? Eu trago ele em vídeo Senão eu acabo jogando ele em off Olha, tem mais Sementes novas Batata Batatudo Cara, aqui tem mais bicho, hein? Nossa, cabrito Vamos ver a musiquinha agora Cara, que da hora, mano Gente, eu vim pra cá, né? Rosa mosqueta Olha, outro tipo de cogumelo, hein? Batando tudo Pra fazer a contribuição do dia, né? Cachoeira É um atalho para a aldeia Não, não, não Ainda não Entrar na caverna Mas será que o jogo Tem combate? Porque eu não tenho life, né? Que isso Ah, esse poder ainda está fora de alcance Ah, não consigo fazer nada aqui É, provavelmente mais além, né? Sempre tem uma área que a gente vai Vai ter acesso só depois Bom, gente É isso Jogamos aí Deu uma primeira Horinha Um pouquinho a mais aí Pra gente ver A parte inicial do game Esse foi o Roots Roots? Vou falar em português mesmo, né? Roots of Pasha Um joguinho pra quem curte Provavelmente a galera do Stardew Valley Esses joguinhos assim Acho que vocês vão curtir demais Isso aqui, mano Deixe nos comentários aí O que vocês acharam Inicialmente aí do game E se vocês curtirem, né? Deixa o likezinho aí também Se vocês quiserem mais Eu vou trazendo A gente vai jogando Aí eu vou Bem que a gente faz uma série, né? Pra fazer aí Porque o jogo deve ter um Vamos colocar aí uma História Minha pra gente finalizar, né? Até conseguir tudo Que dá pra fazer no meio É isso Espero que vocês tenham Sei... Aí... Espero que vocês tenham gostado Aí Se inscreva, né? Se inscreva Ativa a notificação aí Para os próximos vídeos E comenta Fica à vontade Vocês comentarem, beleza? Vou até meter a dancinha aqui, ó Eu ir embora Como é que é? O que eu faço? Esqueci, mas eu danço Vai, ó Valeu! Falou! Falou!